Se ele tá aqui, ele não deve ser tão a risco, né? Tô assurando o que você tá fazendo aí, Eugênio. Ele é de dois, tá? Tá bom? Tá, né, bolasco? Dei pra você. Uff, falei que ele é caí. Vai caí, amor. Cuidado. Hum, de gostoso. Hum, de gostoso. Fruta do lado, que é bom, você não quer, né, Gordo? Então, aqui tem o chocolatinho, ó. Esse. Isso é gostoso também. Tio I tá atrapalhando, né? Você chegar no chocolate. Eita, é bom. Isso, isso é bom. Isso, isso é gostoso, né? Que é o recheio? Esse é o chocolate. Olha. Meu pai, o danado, o glácio de chocolate. Não. Se ele é um danado. Gente. Eu não me lembro. Eu não me lembro. know. Ah, né? Ah, né?